Quando eu fiz a fundação Álvares Penteado, naquela época não tinha todos aqueles prédios, era só aquele prédio de tijolão, de tijolo e colunas grandes e não tinha faculdade. Havia cursos livres, havia exposições e nós fazíamos um curso livre de desenho e pintura para a adolescência e teatro também. Ali eu passei três anos que foram muito intensos do ponto de vista de crescimento pessoal e de avanço de ideias e de convivência com amigos e de atividades como teatro, como pintura, como festas. Então a FAP foi, durante essa fase, o centro emocional e cultural da minha vida. Eu acho que é mais o tempo da FAP, que foi a primeira vez em que eu convivi com homossexuais, com uma cultura alternativa em termos de costumes e de sexualidade. Travestis, exatamente, eu não me lembro de ter conhecido nesta época, mas toda essa cultura LGBT, eu tive contato nessa época da FAP. Bom, eu convivi com pessoas LGBT mais a partir dessa época, que foi também quando passou a fazer sentido para mim uma cultura LGBT. Eu estava com a sexualidade tomando um rumo nessa época e isso foi muito importante para mim. Foi quando eu comecei minha vida sexual, com um amigo, e mais tarde isso me deu um grande pânico, que me fez esconder a homossexualidade durante muitos anos, muitas décadas. Mas na época da FAP era também a época em que o tropicalismo estava acontecendo, então estava havendo uma grande movimentação cultural de costumes no Brasil inteiro. Isso foi, para mim, o centro dessa movimentação toda foi a FAP.